Música Vinda da mitologia grega, Medéia é considerada uma das personagens mais Terrivelmente fascinantes da literatura e dramaturgia universais Por apresentar sentimentos contraditórios A história dela é a representação do drama da mulher que deixa tudo A sua pátria, a sua família, os seus sonhos Para seguir ao lado de um grande amor, o famoso personagem Jazão Medéia era capaz de qualquer atitude para atender aos caprichos do seu amado Conhecedora de alguns feitiços e muito persuasiva Medéia salvou a vida de Jazão e o ajudou a conseguir o Velocínio de Ouro E com ele, ocupar o trono O que foi conseguido com muita dificuldade E ainda com Medéia se expondo ao perigo de perder a própria vida várias vezes Durante as aventuras de Jazão Ele promete a Medéia que os dois se casariam Cumpre a palavra Mas após algum tempo Ele se envolve com uma outra mulher e abandona Medéia Medéia é apresentada como um tipo de personagem na tragédia grega Como esposa repudiada, abandonada e estrangeira perseguida Ela se rebela contra o mundo que a rodeia Rejeitando o conformismo tradicional E tomada de uma terrível fúria Ela assume a vingança pessoal como meta Para se automodificar E usa os seus encantamentos O seu poder de persuasão E as suas palavras como armas Para pôr em prática O seu plano E por falar em plano O nosso é continuar com o canal Uma MPB E você pode contribuir para isso Você pode dar like nesse vídeo Se inscrever no canal Compartilhar com os seus amigos E se tornar aí um espectador assíduo do nosso canal Isso é muito importante Para que a gente consiga cada vez ser mais relevante Aqui no Youtube Voltando a Medéia Toda a sua história foi narrada numa peça Cinco séculos antes de Cristo Por Eurípedes Um dos maiores escritores teatrais de tragédia grega Famoso por ressaltar em suas obras As inquietações da alma humana Em especial a alma feminina Em 1975 O dramaturgo brasileiro Paulo Pontes E Chico Buarque Escreveram uma adaptação da tragédia grega Batizada de Gota d'água Cujo texto foi publicado Num livro de mesmo nome Também em 1975 A peça de Paulo e Chico Retrata as dificuldades Vividas por moradores De um conjunto habitacional Chamado Vila do Meio Dia Que na verdade É só o pano de fundo Para o drama vivido Por um casal Joana E o seu esposo Cujo nome também é Jazão na peça E ele consegue reconhecimento nacional Por ter composto o samba Gota d'água Fica famoso E tal como na peça original Larga a esposa Joana Se envolve com a filha De um homem rico Que era dono da vila do Meio Dia O conjunto onde eles moravam Resolve se casar com essa mulher E Joana planeja a sua vingança Agora fica bem fácil De entender a letra da canção Gota d'água Que foi escrita por Chico Especialmente para a peça Cujo texto foi todo escrito em versos Os autores aproveitam Para fazer uma análise Das mazelas Da política econômica do Brasil Naqueles meados dos anos 70 Porque não bastasse a repressão militar A política econômica Começava a dar os primeiros sinais De que o milagre econômico Prometido pelos militares Não daria certo Contudo Os autores Ressaltam A voz Que lhe resta Graças a alguns Intelectuais Que se insurgiam Contra os desmandos Daquele governo Suscitando debates Que alertavam A população Após várias alterações No texto Exigidas pela censura Chico Buarque E Paulo Pontes Foram contemplados Com o prêmio Molière Porque a peça Foi escolhida Como a melhor De 1975 Tratava-se De um teatro De resistência Mas a censura Liberou a peça Pois as cenas Se passavam No contexto Da vida privada Grande sucesso De público E de crítica A cobertura Da entrega Do prêmio Seria feito Em rede Nacional Pela TV Globo Seria Porque houve Cobertura Mas não a entrega Já que Paulo e Chico Se recusaram A receber o prêmio Também em protesto Porque outras peças Não tinham sido Liberadas Pela censura Como O Abajur Lilás De Plínio Marcos Ou Rasga a Coração De Oduvaldo Viana No livro Os próprios autores Explicam sua decisão Abre aspas O fundamental É que a vida brasileira Possa novamente Ser devolvida Nos palcos Ao público brasileiro Esta é a segunda A preocupação De gota d'água Nossa tragédia É uma tragédia Da vida brasileira No ano seguinte Em uma entrevista Para a revista Veja Chico disse Abre aspas Eu e Paulo Pontes Conversamos E chegamos A conclusão De que seria Pouco ético Botar Smoking E ir lá Receber um prêmio Que talvez Nem fosse da gente Se Abajur Lilás Ou Rasga Coração Tivessem conseguido Chegar ao público Ou seja Disputar aquele prêmio Será que nós Teríamos sido Os autores escolhidos Por isso Não fomos Botar d'água Ouça a canção Pelo link Que está na descrição Do vídeo Já lhe dei meu corpo Minha alegria Já estanquei meu sangue Quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta O desfecho da festa Por favor O desfecho da festa O desfecho da festa